Eu não esperava a vossa reverendíssima por aqui agora, de modo que... Deixemos disso, passons, como dizem os franceses. Mas há coisas que eu não posso deixar passar com essa facilidade. Não estou entendendo. Pois entenderá já quando eu lhe disser que Antônio Moraes falou comigo. Antônio Moraes falou com o senhor? Falou justamente para reclamar do seu procedimento para com ele. Não entendo o que a vossa reverendíssima quer dizer. Não vejo dificuldade nenhuma em se entender isso, Padre João. Antônio Moraes veio até mim reclamar da sua brutalidade para com ele. Como é? Vamos deixar de brincadeira, Padre João. O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo. Porque chamou a mulher dele de cachorra. E eu? Sim, e o senhor? Eu juro que eu nunca chamei a mulher dele de cachorra. Chamou, Padre João. Não chamei, Sr. Bispo. Chamou, Padre João. Não chamei, Sr. Bispo. Chamou, Padre João. Chamei, Sr. Bispo. Afinal de contas, o senhor chamou ou não chamou? Eu não chamei. Mas se vossa reverendíssima disse que eu chamei, é porque sabe mais do que eu. Então não é verdade que ele veio impedir que o senhor lhe abençoasse a filha. E o senhor chamou a mulher dele de cachorra. A filha? Sim, a filha. E é a filha que ele queria abençoar? Claro que é. Não é isso que eu estou lhe dizendo. O Grilo tinha me dito que era cachorra. Quem? Padre João, o senhor está querendo brincar comigo? Que história é essa de Grilo com cachorra? Vossa reverendíssima, me perdoe, mas agora eu entendo tudo. Quem está começando a não entender nada sou eu. A culpa é de João Grilo. Quem é João Grilo? É um amarelo que mora aqui e trabalha na padaria, mas agora ele me paga. João Grilo! João Grilo, meu querido João Grilo. Estou satisfeitíssimo com você. Qual? Quem sou eu? Um pobre Grilo que não vale nada. É bondade de vossa reverendíssima. É mesmo, é bondade minha que você não passa de um amarelo muito safado. Está ouvindo, Chicó? Eita, eu se fosse você reagia. Eu? Sim, eu se fosse você reagia. Eu não admito que ninguém fale assim de um amigo meu na minha frente. Mas o amigo é você. Então reaja, Chicó. Você não é homem, não? Eu sou homem, mas sou froso. Muito bem, sendo assim eu falo. Por que foi que vossa reverendíssima me chamou de safado? Porque você é um amarelo muito safado. Pois esquecemos de botar isso na minha certidão de idade. Seu moleque, agora você vai explicar o bicho de história essa de vim dizer que a cachorra de Antônio Moraes estava doente fazendo-me chamar a mulher dele de cachorra. Ah, e a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior é enterrar a cachorra em latim, como se fosse cristã. E nem por isso eu vou chamá-lo de safado. E aí, fulador que me deu assim de repente. Coitado. Mas o senhor tinha que ver o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra. Ah, João Grilo, meu querido, me acuda que eu tô morrendo. Eu? Quem sou eu pra socorrer padre? Eu, um amarelo muito safado. Eu retiro o que disse, João. Retirando ou não retirando, o fato é que a cachorra enterrou-se em latim. Cachorra enterrada em latim? Enterrada em latim do senhor bispo. Au, 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 não sabe? Não sei não, senhor. E nunca vi cachorra morta lá de... Que história é essa? Ah, já perrei esse. A desgraça agora foi que começou. Ah! Então, ouve isso. Uma cachorra enterrada em latim. Então, é proibido? Se é proibido, não sei, mas deve ser, porque é engraçado demais pra não ser. É proibido sim, é mais do que proibido. Código canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K. Padre João, o senhor será suspenso. Vossa excelência reverendíssima vai suspender o padre. Oh, por que não acha pouco o que ele fez? Uma vergonha, uma desmoralização. Quando o senhor, seu João Grilo, vai se arrepender de suas brincadeiras, jogando a igreja contra Antônio Moraes? É uma vergonha, uma desmoralização. É mesmo, uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar três contos pro padre e ser pro bispo é demais. Como? O senhor não sabe da história do testamento ainda, não? Testamento? Que testamento? O testamento da cachorra. Testamento da cachorra? Sim, senhor bispo. A cachorra tinha um testamento maluquice de sua dona, não sabe? Deixou três contos de reis para a paróquia e seis contos para a diocese. É por isso que eu sempre digo que os animais também são criaturas de Deus. Que animalzinho inteligente, que sentimento nobre. Até, senhor bispo, a pedido da dona eu permiti que acompanhasse o... Entendo. Entendo. Em latim? Que nada, ela disse quatro ou cinco coisas, coisa pouca. Não sei que, não sei que, defultor um amém. Vamos deliberar. É assunto para se discutir com...